Estão prontos para a aventura, mistério e diversão Num lugar feito pra sonhar, entre as árvores e sua curtição Esta é a história de Blink-Pill, do Jaco e toda a turma Nuts e o Bombo, Marcia, Robert e Chugar São todos bem-vindos, são todos amigos, nós somos do Green Patch Hey, hey, Blink-Pill, pela floresta, aventuras mil Diversão, de montão, pequeno Blink-Pill Hey, hey, Blink-Pill, contando histórias de tudo que viu Venha brincar, explorar, com Blink-Pill As Aventuras de Blink-Pill